O cliente que está levando vantagem, porque antes, para você ter um cartão Black, você precisava de ter muito dinheiro para poder conseguir um cartão Black ou Infinity. E hoje, você observa que o Santander, que estava muito moído, podemos dizer assim, tímido, referente ao que vem acontecendo com o mercado, o Santander dá um salto e ultrapassa aquilo que o mercado vem fazendo. Então, os clientes que têm cartão, por exemplo, o Mundo 1, 2, 3, cartões Elite, cartões Visa Infint, Mastercard Black, Cartões Style, cartões Advantage, poderão aí ter a isenção total dos seus cartões de crédito, tá? Dando ao Santander uma briga acirrada perante ao mercado. E eu quero falar com vocês uma coisa. Eu, na medida do possível, eu respondo junto com o Edinho ali, todo mundo no YouTube. Todo mundo, né? E aí, eu vi um comentário lá, que o rapaz falou assim, embaixo do vídeo, né? Do Nubank Black. Ele falou assim, o Nubank Black, para mim, ele falou para ele, né? É um dos melhores cartões do Brasil. E aí, ele respondeu por quê? Ele falou isso e respondeu por quê? Ele falou por quê? Ele respondeu, ele deu a resposta e respondeu para ele mesmo, né? Porque o Nubank Black do Nubank tem a menor anuidade de um cartão Black no Brasil. Ele se referiu a 12 parcelas de R$ 49,00 para o Nubank Black. E ele disse que se você gastar R$ 5.000,00 por mês, você isentaria a anuidade do Black do Nubank, que é totalmente verdade. E ele disse também que se você investir R$ 150.000,00, você isentaria a anuidade para sempre, enquanto o dinheiro estivesse no Nubank ou nos investimentos da corretora do Nubank, que também ele disse a verdade. E ele disse que isso era um tapa de pelica na cara dos grandes bancos, que até hoje só suga, suga, suga. E aí, eu vi o comentário, eu fui lá e falei para ele, então, no Santander, se você gasta R$ 7.000,00 no Black ou no Infinity, você isenta a anuidade. No Santander, ele te dá pontuação. E no Santander, você tem aí desconto em cinemas e teatro. No Santander, você tem dois acessos no Alonji aqui. E no Santander, você pode ter cinco adicionais e entrar na sala VIP da Mastercard Black de graça. Diferente do Nubank, que você pagaria R$ 130,00 por acesso, por três convidados, porque o Nubank não tem adicional. E fora que não tem outros benefícios junto ao Black do Nubank. E ele não me respondeu, logicamente, eu dei essa resposta para ele. Mas agora melhorou mais ainda, porque agora, a partir de amanhã, quem tem os cartões do Santander Elite, Mundo 123, Style, Advantage e os cartões do Santander Visa Infinite e Mastercard Black podem ficar livre da anuidade para sempre. A partir de amanhã, se você tiver um pacote de serviço, qualquer pacote de serviço, sendo você cliente do varejo, sendo você cliente Van Gogh ou sendo você cliente select. Se você tiver apenas um pacote de serviço, um pacote de serviço, ativo com o banco, você vai ganhar 50% de desconto na anuidade. E se você investir R$ 30.000,00, R$ 30.000,00, você isenta para sempre a anuidade do cartão. Então, você tem um pacote de serviço, independente de qual é o pacote. Se o pacote for, por exemplo, no varejo R$ 12,90,00 e você tem R$ 30.000,00, você isenta a anuidade do seu cartão, para sempre, enquanto tiveram essas regras. Se você tem um cartão Visa Infinite, pacote de tarifa do seu... Vamos dizer que você é cliente Van Gogh. E no Van Gogh, o seu pacote de tarifa, você paga lá R$ 24,90,00 por mês. R$ 24,90,00 por mês. Com R$ 30.000,00, você isenta para sempre o seu Visa Infinite. Olha isso. Se você é cliente Select, tem um pacote de tarifa e tem R$ 30.000,00, você isenta a anuidade do seu Black e do seu Infinity. Deu para entender? Então, eu vou mostrar para vocês como que estava antes, tá? Então, eu vou ler para vocês as regrinhas. Cliente correntista com pacote de serviço de qualquer segmento. Varejo, Van Gogh e Select. Poderão ter um cartão Unique gratuito. Unique é o cartão Black Infinity, tá? Ao investir R$ 30.000,00 ou prevalece gastando R$ 7.000,00 por mês. Tá certo? Ou seja, a versão antiga, se você gasta R$ 7.000,00 por mês, continua valendo a isenção da anuidade, do Infinity e do Black. Beleza? Então, como que era antes, tá? Como era antes? 50% de desconto por ter o pacote de serviço Select, tá? Então, quem era cliente Select? Tinha 50% de desconto na anuidade dos cartões. 50% de desconto por ter R$ 1.000.000,00 em investimento. Ou seja, quem tinha R$ 1.000.000 investido no Santander, tinha 50% de desconto. E se era cliente Select, tinha mais 50%, ou seja, 100% de desconto, tá? E 50% de desconto por gastos de R$ 7.000,00 ou mais. Então, essas eram as regras antigas, tá? E a partir de amanhã, dia 1º de setembro, as novas regras, será assim. 50% de desconto por ter o pacote de qualquer segmento, Varejo, Van Gogh e Select. 50% de desconto por ter R$ 30.000,00 investido no segmento, Varejo, Van Gogh ou Select. E se ele gastar R$ 7.000,00 ou mais, ele não paga anuidade também. Então, ele teria todas essas possibilidades de isentar a anuidade do cartão. Deu para entender? Antes, eu teria que ter um investimento de R$ 1.000.000,00 para isentar a anuidade do Select. Agora, com R$ 30.000,00, você isenta a anuidade parcial do cartão. E se você tiver um pacote de tarifa, isenta mais 50%, ou seja, 100%. Neste conceito, o Santander, ele quebra as regras para conseguir os seus clientes a isenção da anuidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, o Itaú, por exemplo, para isentar a anuidade do Black, do Infint, do Itaú Personal IT, ou do Varejo, ou do Uniclass, o cliente tem que ter R$ 50.000,00 investido no Itaú para isentar apenas a anuidade do cartão, ou do Black, ou do Infint, ou os dois. No C6Bank, que é um banco digital, você precisa investir R$ 50.000,00 para isentar a anuidade do Black deles. No Banco Inter, você precisa de ter o cartão Black, ou o Platinum por investimentos, ou por Upgrade, né? Quando você olha esse mercado, no caso, o Banco Original, que era R$ 300.000,00, ele desce para R$ 50.000,00, você vê o enfrentamento acontecendo no grande mercado. Ou seja, quem está ganhando com isso? O cliente. O cliente que está levando vantagem. Porque antes, para você ter um cartão Black, você precisava de ter muito dinheiro para poder conseguir um cartão Black ou Infinity, né? E hoje, você observa que o Santander, que estava muito moído, né? Podemos dizer assim, tímido, referente ao que vem acontecendo com o mercado, o Santander, ele dá um salto e ultrapassa aquilo que o mercado vem fazendo. Porque você imagina, R$ 30.000,00 hoje, para poder isentar 50% da unidade de um cartão Black, que não é tão alta a unidade desse cartão, e com benefícios, né? E agora, com pacote de tarifa, independente de qual é o valor, se é R$ 10,90, R$ 11,90, R$ 12,00, não interessa qual é o valor que você paga. Você tendo um pacote de tarifa ativo, e os R$ 30.000,00, você isenta a unidade de cartão, né? Então, mais uma vez, você vê que o grande banco começou a se mexer, né? E aí, você pega o Itaú, que fez um enfrentamento com a XP, que reduziu de R$ 250.000,00 para R$ 50.000,00, e isenta a unidade do Black e do Infinity. Se você tiver R$ 250.000,00 investido no Itaú, você isenta o pacote de tarifa, ou seja, isenta para sempre. Tarifa e cartão. Se você faz isso no Select, o Select, R$ 250.000,00, isenta o pacote de tarifa. Só que, se você já tem R$ 30.000,00, ou seja, R$ 250.000,00 com o Select, e tem o pacote de tarifa, isenta a unidade para sempre, do Black e do Infinity, se você tiver a dobradinha, tá? Isso não se aplica para os cartões O Limited, tá? Cartões O Limited, não se aplica. Cartões America Express, do Santander, não se aplica, tá? O que vale são esses cartões que eu estou falando aqui agora, tá? De novo, para vocês saberem, que é o Elite, o Biz Infinity, o Mundo 1, 2, 3, o Mastercard Black, o Advantage, tá? E o Style, que é o Platinum, aquele antigo cartão Platinum Santander que tinha também. O que vale é 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 o